Bom, estamos aqui com uma hack que é de Sonic e de Mario ao mesmo tempo, que é o Somari para Mega Drive, não é sobre o Sonic, só, deixa eu falar, é o Somari que na verdade é um hack que entendiu e agora virou de Mega Drive. Vamos começar aqui em... Ah tá, a introdução, já pensei que tinha começado. Merchow Kindle Ué, mas não é para seguir o Sonic? Aqui temos habilidade do Mario, temos esses giruchinhos, que eu não sei para que ser, e também temos esse daqui, umas 64. Aqui também temos o Spin Dash, só que não sei porque ele faz o Spin Dash, porque esse é uma hack de Sonic 1, não de Sonic 2, que é onde começa o Spin Dash. Tá, mas também tem essa habilidade aqui, que também não é de Sonic, então acho que colocou o Spin Dash, sei lá. Aqui tem os inimigos do Sonic, infelizmente não tem os inimigos do Mario. Esse aqui tem o Kamari, que ele caiu, é uma moto também é diferente. Eita, moço... E aqui também tem isso, só que... A zona 3, né? A zona... A zona 3, é... Ah, só que eu esqueci o nome Oh, mas que porrinho frouxo Agora foi Eu não sei onde estou indo Só sei que estou indo para algum lugar Caiu O que é dessa parede? Uh, esse poder eu gosto Essa animação do Mario Aqui eu não encontro Cara, eu realmente estou perdido Ah, legal, isso é um open Por que quando eu vou ver agora a parede Finalmente terminar Pelo menos tem o Mario na plaquinha Não é só um Sonic vermelho Eita Ainda não acabou Não posso controlar aqui o Mario Eu pensei que já tinha... Aqui tem um cano Entra nesse cano Caraca, eu fui para o universo Agora eu estou no Sonic Antes eu não estava no Sonic Só estava... No... No... Na Master Hawking no... Assim... O Mario caiu Eu não posso nem falar Agora sim, também Não sou do Sonic É que é a mesma coisa E lá, velho Vou... Vou fazer aqui a primeira Aqui, em o Sonic E assim, depois vou para... A zona final derrotar o robô aqui, sou o do Sonic pensei que ia ter mais coisas tipo... a macho doido eu sou o Sonic, vamos ver o agora tem esse vermelho porque é o maluco ah, trocou as cores ai eu acho que todo o azul eles trocaram por vermelho não sei porque não era necessário é até eu vou até a esmeralda vermelha nossa aqui o poderzinho nessa parte eu costumo morrer muito por idiotice minha é triste coisa que até mais vai dar vai ser o o que não aqui só teve uma que foi aquela primeira já estamos aqui no chefe não nossa quase que eu caí já que eu caí mesmo sem precisar nossa que eu vi que é isso consegui ainda vai 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 agora é hora agora é hora eu fiz o errado eu consigo pera agora eu tô sem a invencividade então eu tô sem a minha invencividade então agora deixa eu ver se dá dano né bacana eita que acontece tá 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 eu acho que foi até fácil vamos para o seu final final vamos tá gravando né é tá gravando agora sim vamos ver uma batalha de bigoduro contra bigoduro vamos ai errei como que eu errei como que eu errei pelo menos eu venci o robô tinha aqui final e o personagem é o super mario haha essa animação dele vai provar na tela é o super mario então espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau